Música Terminamos o primeiro capítulo, falta mais três capítulos só. Quando começamos o livro de águas, parecia que estava longe. No final já terminou, conseguimos terminar depois de quase 72 mensagens. Hoje nós estaremos na sétima mensagem do livro de Filipenses. Nós trabalhamos no capítulo 1, Paulo falando sobre a igreja, a oração, a obra de Deus em nós. Que além de Deus fazer uma obra por nós, na cruz, nos salvando, eliminando a condenação que dê contra nós, Deus também trabalha a nossa vida, muda a nossa vida. E aí a coisa mais importante de Ele manter nós aqui ainda é a respeito da pregação do Evangelho. E entre vida e morte, para Paulo era muito melhor ele estar com Deus, mas ele preferia ficar aqui porque havia uma necessidade de trabalhar nas vidas das pessoas que creram em Cristo, que amadureceram, que fossem treinadas para pregar o Evangelho, que é a coisa mais importante. E essa pregação do Evangelho não é um esporte, não é uma diversão, apesar de trazer tanta alegria. E no momento que você vai, o próprio Salmo fala, aquele que semeia com lágrimas, recolherá com júbilo. Então é uma luta, é uma guerra. A pregação do Evangelho entra em lugares que vão rejeitar não somente a mensagem, a ideia, a revelação que Deus está trazendo, mas vão rejeitar quem também está pregando. E muitas vezes as pessoas vão pagar muito caro, vão custar, em alguns casos, a própria vida daqueles que transmitem as boas, novas de Deus para o mundo. É estranho isso, né? E como esse é um grande desafio, como esse é um grande trabalho, Paulo entende então que a pregação do Evangelho, que foi destinada à Igreja e não aos anjos, ela exige uma grande firmeza. Então há a necessidade de uma união e firmeza, você ficar ali firme na unidade, firme na batalha e principalmente firme no sofrimento. E é justamente isso que foi o último versículo que nós vemos do capítulo 1, versículo 30. Olha só o que Paulo fala assim, nós estamos juntos nessa luta. A ideia de uma batalha, nós estamos juntos nisso. Então não é somente a pregação do Evangelho que essa batalha, essa guerra, essa luta, não pertence somente ao clero. A Igreja Cristã, depois de uma certa idade, ela criou a ideia de que a Igreja somente eram os líderes e o povo eram os leigos. Os povos assistiam, então, aos rituais desse grupo que estão administrando todas as atividades da Igreja. Então a Igreja era somente o clero. Mas não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que Paulo está falando aqui. Que tanto ele, como cada pessoa que crê no Evangelho, está junto nessa luta. E os filipenses entendiam muito bem disso. Eles entendiam que Paulo estava na frente de batalha, mas eles também estavam na frente de batalha lá onde eles estavam. E eles se associaram a Paulo, a suprir essa cidade de Paulo. Então Paulo reconhece isso. Não sou eu, não, vocês estão mandando dinheiro para mim lutar. Não, vocês estão lutando aí, nós somos cooperadores, nós nos associamos, nós somos parceiros. E cada pessoa que crê em Cristo tem essa missão. Então Paulo fala assim, estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado. E vocês sabem que elas ainda não terminaram. Então Paulo tinha essa convicção. Não sei se deu, a única coisa que ele sabia como seria a vida dele foi que no momento da conversão, Jesus falou para ele, olha, importa para você saber o quanto você vai sofrer em meu nome. Então ele falou, eu estou vivo, já sofri várias experiências. E essas experiências, Deus fez com que contribuísse para o bem do progresso do Evangelho. Até a casa de César, as autoridades receberam o Evangelho e se converteram. E estão mandando um abraço para vocês. Mas o fato de eu estar vivo ainda, então isso significa que eu não sei o que vai acontecer, se eu vou ser liberto ou não, mas eu sei que vai acontecer muitas outras coisas difíceis para me enfrentar. Então eu sei que vai ser difícil. Então eu estou firme. E estejam firmes vocês também. Vocês vão enfrentar dificuldades. O próprio Jesus em Apocalipse, quando ele estudou, ele fala, eu sei que vocês já passaram por muitas dificuldades. Então Jesus sabe que eles passaram por dificuldades de uma certa igreja lá. E ele fala, e vocês vão passar mais ainda. Então, isso não deve nos assustar. Só nos deve nos deixar mais firmes. E não como cavalos assustados. Que escutam qualquer corzinha e saem disparados. Então, Paulo termina o capítulo 1 dando essa ideia para nós que a pregação do Evangelho é uma batalha. A existência da igreja é um povo, é um exército de Deus, é uma batalha. Nós temos muitos momentos gostosos de comunhão, de diversão. Isso pertence à família, mas a maior parte do nosso momento é treinamento, é conhecimento, é saber a vontade de Deus, é olhar as oportunidades, é abraçar as oportunidades e ir lá como soldado. Um cobrindo o outro, um suprindo a sociedade e juntos, não deixando brechas, para que ninguém seja ferido, seja machucado. Então, Paulo encara isso. Paulo dá essa mensagem para nós de que é uma batalha. E já que ele mencionou que essa batalha exige que nós sejamos juntos, então essa ideia de unidade, ele começa o capítulo 2 falando sobre a unidade. E hoje o texto que nós vamos estudar, no capítulo 2, versículo 1 e 2, traz essa ideia. Porque, qual é a razão, o que nos leva a batalhar pela unidade e como nós devemos refletir nossa unidade com Cristo. Nós vamos olhar alguns textos algumas vezes na Bíblia, quando a gente encontra alguns textos na Bíblia, parece que a igreja tem uma missão de criar eventos, ou criar uma estrutura, ou criar ambientes, ou criar atividades, ou criar programas, para que as pessoas se unam. As pessoas, ao fazerem coisas juntos, acabem gostando um do outro e aí então vão se tornar unidos. Nós temos uma ideia, e muitas vezes nós vemos isso, que pessoas, elas se unem em volta de uma pizza. Então, aonde tem pizza, eu estou unido. Então, ui, eu gosto de pizza e me convidaram, então vamos lá. Não tenho nada contra pizza, vocês sabem que comida para mim é algo muito bom, eu gosto. Não é isso. Mas as pessoas acham, vamos fazer pizza? Quer, amigo, nós vamos estar unidos. Então, o A se relaciona com o B, o B com o C, o C com o A, então nós vamos estar juntos, vamos aumentar a nossa união, vamos ser cada vez mais unidos. Realmente, quando tem essas oportunidades de a gente conversar, a gente conversa, conhece um pouco mais o outro, a gente acaba ficando mais em afinidades. Mas se você pensar bem, muitas famílias que moram longe, que não veem a hora de estarem juntos, no final do ano, eles se reúnem e fazem aquele churrasco, aquela ceia, e é um negócio tão gostoso, aí toma aquela cervejinha, mas uma, não sei dizer qual porcentagem, mas uma boa porcentagem. Esses encontros terminam em briga, em discussão e, de repente, rompimento de laços entre que um irmão vai ficar quase para a vida toda, sem conversar com a cunhada, com a sobrinha, com o pai. Então, aí você fala, puxa, mas aquele churrasco, aquela pizza não conseguiu produzir unidade? Porque nós pensamos que eventos em volta de comida, isso produz, isso cria unidade. Nós, talvez, pensamos que, de repente, eu torço para o mesmo time, então, é uma blasfêmia, eu vou colocar isso aqui. Mas eu sou só paulino, mas não tem problema, não. Eu, juntamente com o Palmeiras, vou estar nessa madrugada, disputando o campeonato paulista. Mas eu coloquei esse time aí, porque, entre Corinthians e Flamengo, eu acho que no Brasil não tem uma torcida que seja unida e que aguenta todo o tranco. Eles não mudam, eles têm uma identidade, uma personalidade. Então, o time, o fato de torcer pelo time, cria uma unidade. Mas, será que é isso que realmente cria a unidade? Ou, talvez, nós sejamos, temos um, nascemos de um local, de uma região, de um país, então, isso nos dá uma unidade. Então, principalmente, quando a gente está aqui no Japão, e olha uma pessoa assim, você fala, será que é brasileiro? E, quando você contata aí, a pessoa responde que é australiano. Mas, se é brasileiro, você fica contente, fica batendo papo, você esquece da vida. Porque você tem essa unidade por ele ser brasileiro. Mas, algumas vezes, se você vê que é brasileiro, você até foge. Fica com medo! Mas, o que a Bíblia fala, para nós, que não há nada que nós devemos fazer para criar unidade com o povo de Deus. E nós temos que descansar nessa questão. Nós não devemos nos preocupar em criar eventos, criar um jantar, um churrasco, para criar unidade. Sabe por quê? Porque a unidade que existe no povo de Deus não deve ser criada. Ela já foi criada. Ela foi criada por causa dos méritos de Jesus, lá na cruz. Então, quando eu creio na obra de Jesus, eu sou batizado pelo Espírito Santo para dentro de Jesus, e Jesus para dentro de mim. Então, essa unidade, ela existe entre mim e você? Não existe porque nós somos brasileiros, nós gostamos de pizza, torcemos pelo mesmo time, ou vamos fazer alguma coisa, uma pizza, constantemente pizza, para a gente ser unido, para criar unidade. Essa unidade já existe, ela foi criada. Então, e isso era uma coisa muito estranha, eles eram, durante o louvor, falaram algumas coisas sobre os judeus, que os judeus, no começo, tinham uma grande dificuldade disso. Porque os judeus, por muito tempo, por 1500 anos até Jesus, eles eram o povo de Deus, eles eram judeus, eram o povo da circuncisão, eles tinham marcas no seu corpo, que davam a que a identidade, que eles eram aquele povo. e de repente, com a obra de Jesus Cristo, tanto Jesus, como os discípulos, falaram, agora vocês estão juntos, vocês estão unidos, em Cristo. Não, eu não quero, de jeito nenhum. Isso é, imagina, eu estar unido, estar ligado, não só, não é a questão física, de local, de comida, mas ele estar ligado, mais forte ainda, espiritualmente. Os judeus, eles ficaram apavorados com isso. Eles ainda queriam, não, Cristo, tudo bem, eu aceito Cristo, mas nós vamos ter, a nossa igreja, do nosso jeito, os gentios têm gente deles, mas nós não estamos. Então, é como se Deus tivesse dois povos, separados, mas nós nunca vamos ter, uma ligação entre nós. Se isso, na cabeça de um judeu, não deveria acontecer, e seria uma coisa, impossível de acontecer, os apóstolos, combate essa ideia, demonstrando para nós, essa ligação foi feita. Então, os próprios judeus, rejeitavam isso, mas essa unidade, foi criada por Deus. Então, muitas vezes, sem entender, essa questão de unidade, nós rejeitamos, nós temos dificuldades, de entender, que nós somos ligados, e unidos, com pessoas, totalmente diferentes da gente, com um histórico, diferente de nós, com um passado, talvez, que a gente rejeitaria, abominaria, e de repente, por causa da fé em Cristo, essa pessoa está ligada, a mim, espiritualmente. eu sou, o que a Bíblia fala, irmão dela, ela é minha irmã, ela é meu irmão, como judeus, eu também tenho dificuldade disso, entenderam isso? então, essa unidade, ela existe, ela foi feita, e ela é indissolúvel, não se destrói, o próprio Paulo, no livro de Romanos, final, fala assim, quem nos separará, do amor de Cristo? então, eu sou unido a você, vocês a mim, não diretamente, mas eu sou unido, através de Jesus, e essa união, que eu tenho em Jesus, ela é indissolúvel, a união, que você tem em Jesus, é indissolúvel, então, nossa união, é indissolúvel, não se pode destruir, por mais que eu brigue, por mais que eu prejudique você, por mais que eu destrua a sua vida, aí, depende do que eu fizer, talvez, seja uma prova, que talvez eu não seria salvo, mas se alguém é salvo, e faz alguma coisa, que você não gosta, por mais que talvez, você não vá com a cor dos olhos dela, ela gosta de sushi, você não gosta, e você fala, não, eu não gosto de quem, gosta de sushi, não é aquele pecado odioso, porque aí, você poderia ter duvidado, se realmente, ele está ligado em Cristo, se não estiver ligado em Cristo, não existe unidade com você, então, por mais que a gente, essa ligação já foi feita, não tem jeito, vai reclamar com Jesus, e essa é uma das coisas que, no começo da igreja primitiva, foi o que mais os apóstolos, trabalharam na igreja, para a igreja, para as pessoas entenderem isso, e, entendendo isso, eles conseguiriam ser aquele exército, que trabalhariam e lutariam juntos, não é, nenhum momento, a escritura está pedindo, para você, ser feliz com todo mundo, a ideia é que não tem muita emoção, não tem muito sentimento, você somente não pode odiar, como nós falamos nessa área passada, você não pode provocar o mal contra as pessoas, não pode julgar superiores as pessoas, a gente vai trabalhar a respeito disso, mas você deve refletir ao mundo, que essa unidade existe, quer dizer uma coisa só, olha o que o próprio Jesus falou, lá em Jó, ele trazendo essa ideia, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, então tem ramos lá na ponta, tem ramos aqui, tem ramos diferentes, um longe do outro, um do jeito, um do tamanho diferente, um que produz mais frutos, outro que produz menos frutos, um que toma o sol em cima, e dá a sombra do pessoal aqui de baixo, um que tem a flor mais verde, outro que tem a flor mais amarelada, mas o ramos, se não tiver ligado a videira, ele não tem vida, ele só consegue produzir fruto, e está junto com os outros, produzindo fruto, porque eles estão ligados ao tronco, então os ramos não estão ligados entre si, eles têm uma unidade, porque recebem a mesma seiva, que percorre por todo o tronco, agora a pergunta que eu faço para vocês é, já que nós cantamos hoje, eu podia ter listado tudo aquilo que nós cantamos, o fato de estarmos em Cristo, o fato de você crer em Cristo, o Espírito Santo te colocou dentro de Cristo, te colocou Cristo em você, o que nós encontramos em Cristo? O que você recebeu de Cristo? O que você ganhou de presente? O que você encontrou? O que é a coisa mais preciosa para você? Eu quero que vocês falem agora, o que foi que você encontrou em Cristo? Porque até agora você valoriza bastante. Quem? Paz. Você encontrou paz, porque, aquele que o Espírito Santo falou, a gente tem temor, a gente fica sem saber o que vai acontecer da vida, e quando você encontra Cristo, você tem paz. O que mais? Adelson? O amor cuidado com o Pai, o próprio Paulo fala em Efésio, que antes a gente era como um cachorro que caiu da mudança, então a gente estava sem Deus no mundo, apesar de cremos em outras atividades, mas isso como não existe, é como se a gente não tivesse Deus no mundo, se estivesse sem Pai. O que mais, Cristiano? Segurança? Segurança, então agora nós temos segurança. Esperança? Esperança. Sabemos o que vai acontecer, apesar que é meio desconhecido, tem esse temorzinho, mas tem a segurança. O que mais? Salvação. Salvação. Do quê? Do inferno. Do inferno e da ira do próprio Deus, da condenação. Ok, então nós somos evitados de um grande perigo eterno. O que mais? Mutou. Os nossos olhos foram, abertos para entender quem nós somos. Ok, o que mais? Misericórdia. Misericórdia é nós não recebermos aquilo que merecemos. Quando chegamos diante de Deus, Deus falou assim, eu não vou dar aquilo que você merece. E aí, o que aconteceu, juntamente com misericórdia? Ele deu a graça. Então, ele não deu aquilo que a gente merecia, que era paulado, cacetado, e deu a graça. Nos tornou filhos deles, perdoados. Então, a ideia de Deus, perdão. Juntamente com o perdão, para nos dar a garantia de que nós somos filhos dele, ele colocou dentro de nós o quê? O Espírito Santo, que é Deus. nós nos tornamos agora templos de Deus, morada de Deus. Gente, essa é a esperança da nação de Israel. Quando Paulo fala isso, é a bendita promessa. Deus não somente habita entre nós, mas ele habita em nós. É um negócio que não dá para entender. O que mais? A cura? A cura. Quando você fala cura, você pensa em quê? Eu estava, né, com a doença, com câncer, que eu encontrei a minha saúde, porque praticamente eu ouvi de mim, normalmente. Encontrei ele, a cura, isso pode falar. Alguns de nós vão encontrar a cura física, mas a coisa mais bonita, junto com quem falou, é essa cura total e final do nosso corpo. Nós vamos ter um corpo que nunca vai precisar mais, não é que vai precisar, ele não terá mais enfermidade. Sabrina, luz. Uau! nós que andarmos em trevas, resplandeceu a luz. Tchau! Hã? Verdade! Próximo Jesus, eu sou a verdade. Encontramos aquele que é a verdade, tanto a respeito de nós mesmos, mas a respeito de Deus. Quem não falou ele? Marcelo? conforto na hora do negócio. Conforto. Uau! Nós recebemos conforto. O que mais? Mania? Mania? Hã? Uh! Nós estamos escravos, fomos livres, fomos livres, fomos livres nós temos liberdade agora para poder não pecar. Regina, Thalita, Rodolfo, Jélio, o que mais? Solange, quem? Quando a gente está em Cristo, o que nós encontramos? e a coisa mais importante que a Bíblia fala para nós é que tudo isso que nós encontramos em Cristo é de graça, é gratuito. E por causa disso, daquilo que nós encontramos com Cristo, se você recebeu algo tão precioso, tão bom, isso deve fazer alguma coisa com você. isso muda nossa vida. Mas agora você tem, você tem muito dinheiro, vamos supor que você recebeu um grande presente, você tem muito dinheiro. Tem uma história que Jesus fala e ele fica muito aborrecido, é que um homem devia para um senhor muito rico, mas talvez uma dívida que se ele fosse pagar demoraria um milhão de dias para ele pagar. Eu não me lembro, eu já fiz, já vi esses cálculos que alguém fez, mas era uma dívida assim impagável, não tinha, ele não teria tempo para viver e trabalhar e para poder pagar. E ele vai todo apavorado de esse homem, temeloso, porque esse homem tinha o direito então de matar, você tem que pagar com a sua própria vida, já que você não vai viver o suficiente para ele pagar, então você paga com a sua própria dívida. E ele clamou então por perdão da sua vida. E esse homem rico perdoou. ele recebeu agora um recibo de estar quitado, carimbado ali, não tem mais dinheiro, ele pode viver, pode dormir tranquilo, ele encontrou a paz, ele encontrou a verdade, ele encontrou a luz, ele está consolado, ele está confortável, ele vai viver novamente. E ao sair daquela casa ele encontra uma pessoa que tinha emprestado dinheiro dele. era uma dívida equivalente a 30 dias de trabalho. Sabe que esse homem que acabou de ser perdoado quando encontrou alguém que devia para ele e fez com essa pessoa, começa a pegar ele pelo pescoço, você tem que pagar a bola e começa a chutar e bater. O homem rico viu isso. E ficou extremamente indignado. Porque ele perdoou uma vida toda. esse homem que acabou de ser perdoado, que recebeu o perdão, que tem o perdão na sua mão, tem a graça na sua mão, não conseguia dar aquilo que tinha e usou de forma errada o perdão que tinha acabado de receber. Tudo isso eu falei para a gente dar uma olhada como que Paulo vai trabalhar agora no capítulo 2, versículo 1. Veja aqui. Então nós entendemos que a unidade é criada porque estamos em Cristo. Nós somos um em Cristo. Então, essa unidade tem diversidade. Nós temos idades diferentes, maturidade diferentes, temos um passado diferente, temos atitudes, temos personalidades diferentes, temos caráteres diferentes, somos pessoas que trombamos uma com a outra, não gostamos, temos preferências pessoais e muitas vezes não gostamos que outras pessoas tenham preferências diferentes. Então, a igreja é composta por uma diversidade que é difícil a convivência. Mas nós somos unidos em Cristo. E Paulo falou que como nós somos a igreja, nós temos que trabalhar pregando o evangelho. E essa pregação, essa é uma luta e essa luta devem, exige unidade. como é você praticar a unidade e refletir a unidade que eu tenho em Cristo se nós somos tão diferentes? Eu tenho um metro e sessenta, Tiago, eu tenho um metro e... um metro e... e... oitenta? Dois. Um metro e oitenta e dois. Então, imagine eu e ele lutando junto, com espada e escuto. Eu vou ficar atrás dele. Percebe? A desvantagem da luta e não é culpa minha, isso é culpa do meu pai, um caprichoso que disseram nisso. Mas, eu tinha... Caramba, eu vou lutar por lá esse cara. Eu tenho que... Eu tenho que lutar por dois. Então, tem muitas coisas que não é culpa de um e de outro. mas que gera dificuldades na nossa convivência. Então, olha o que Paulo fala no versículo 1. Há alguma motivação por você estar em Cristo? você chegou lá em Cristo, você deu paz, luz, verdade e tal. Isso daí te motiva alguma coisa? Isso daí te... a palavra poderia ser usada não somente motivação, a palavra conforto. Isso aí, quando você chegou em Cristo, você foi confortável? Você entendeu qual que era a diferença entre você e Deus? Você era inimigo de Deus, você estava presa a ser destruído por Deus, a ira de Deus estava sobre você e quando você foi para Cristo, Ele falou assim, eu te perdoo. Isso te conforta? O Deus infinito, criador dos céus e da terra contra o qual nós nos rebelamos, Ele veio e enviou o Seu Filho para oferecer perdão, então quando nós estamos em Cristo, isso te encoraja, isso te conforta? Claro que sim! Eu estava sem esperança, como aquele que falou, eu estava sem luz, sem verdade, e Deus me atinge com misericórdia, com graça, eu fui confortado, Ele me perdoou, Ele me regenerou, Ele me colocou o Espírito Santo em mim, quer mais conforto que isso? Então Paulo falou assim, será que existe alguma motivação de nós estarmos em Cristo? A resposta é qualquer, claro que existe! A outra pergunta que ele fala, há alguma consolação que vem do amor de Deus? Eu sou consolado? Eu sou inimigo? eu estava desesperado, chorando, e agora vai ser destruído, a minha vida vai ser destruída, eu queria estar vivendo, eu falo, calma, eu quero te salvar, eu quero te dar a vida eterna, não o inferno eterno, então eu sou consolado, e isso, não porque eu tenho que fazer algum ritual, algum trabalho, pagar alguma coisa, é por causa do amor de Deus por mim, o amor fiel, que não somente vem e eu faço algum ritualzinho ali, ele se agrada, mas é um amor que envolveu o sacrifício de Cristo, e esse amor, ele dura para sempre, várias vezes nos salvos, vários salvos terminam assim, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor dura para sempre, já viu isso? Várias vezes, no final de vários salvos, a misericórdia do Senhor dura para sempre, não é por um só momento, não é por um dia que Deus se levanta e fica, está bem, opa, hoje está legal, hoje vai ser legal, no outro dia Deus está bravo com a gente, ele resolveu nos amar, enviou o seu filho para que pagasse o preço e ele tiver, então com isso ele pode nos amar, nos ama eternamente, quem nos separará do amor de Cristo? Então, o que é consolação mais que isso? Nós que ofendemos tanto, nós que, que nos rebelamos tanto, nós que, que está, assim, prejudicamos tudo aquilo que era o ideal de Deus e Deus vem, não, estou consertando tudo de novo, estou te perdoando, dando uma nova chance. Então, Paulo pergunta, há algum conforto, alguma motivação para o estar em Cristo? Claro que há! Há alguma consolação que vem do amor? Claro que há! Terceira pergunta que ele faz, há alguma, comunhão no Espírito por eu estar em Cristo? A ideia de comunhão aqui é relacionamento com Cristo, com o Espírito, é ter intimidade, isto é, ele está em mim, ele conhece meus pensamentos, eu me relaciono, eu falo com ele, ele me ajuda, ele ia dar luz para mim, meu entendimento, ele trabalha juntamente comigo, e a ideia de comunhão, e a ideia de comunhão é parceria, eu não sou suficiente para pregar, qualquer pessoal que está aqui, nós não temos capacidade para fazer o que é feito, a não ser por causa da parceria do Espírito Santo conosco, é ele que nos capacita, é ele que nos dá a direção, é ele que nos dá no nosso lado para entender, é ele que na hora da execução faz com que a gente execute de forma agradável a Deus, e é ele que pega essa coisa ruim que a gente faz, e ainda intercede com os gemidos e os premios e leva a presença do Pai como a luma suave, então existe uma parceria do Espírito Santo conosco que nos capacita e que nos ajuda a adorarmos e a recebida da Deus, então existe alguma comunhão, uma parceria com o Espírito Santo conosco? A resposta é sim, ele trabalha junto conosco, quer melhor parceiro para trabalhar junto? E quarta pergunta, há alguma compaixão e afeição? Todo dia 31 de dezembro, a gente coloca no nosso coração, na nossa mente alguns propósitos, Senhor, esse ano, esse ano eu vou ler a pinta de culpa, eu vou orar todos os dias, todas as refeições, eu vou evitar fazer isso, vou evitar fazer aquilo, e aí quando a gente então coloca, a gente fica tão contente e a gente sente aquela alegria de Deus que está com bons propósitos no nosso coração, mas passa esses alguns dias e a gente pisa na bola. Ou de repente a gente está caminhando bem assim, está tranquilo com Deus, está em paz com Deus, daqui a pouco pisa na bola. E aí você fala, agora eu vou levar para o outro lado. E aí você chega para o Deus, é Deus, o negócio ficou feio, eu pisei na bola, prometi isso, prometi aquilo, e aí você percebe que Deus age com compaixão com você. Aquilo que o Isidro falou, quando nós pegamos, temos medo até de atravessar a rua, e aí ele atravessa, puxa, eu não fui atropelado. Faz uma viagem que não aconteceu acidente, você fala, é compaixão de Deus. E daí você vê que o Espírito começa a trabalhar na sua mente, fala, olha, o seu pecado foi pregado na cruz. Já que você está arrependido, contrito, ele quer renovar o seu coração, quer renovar a sua mente, e aí a música, leituras bíblicas, palavras de alguém começam a agir e nos restaurar a alegria novamente que foi destruída pelo pecado. E aí você conclui que é como se fosse Jesus tegando você e te abraçando. Vamos lá, de novo, não desista. eu estou com você. Então você sente essa compaixão. É como se estivesse trabalhando e de repente fizesse, por sem intenção nenhuma, você fizesse um erro tão grave e causasse um prejuízo tão grande e você falava todos pedidos. Ah, agora, nossa, eu não vou ter tempo para trabalhar para pagar esse prejuízo por causa de ter quebrado essa marca. De repente, vê o dono da fábrica, tudo bem, eu vi que não foi, você não fez por intenção. Não tem por nós, você não precisa pagar nada. É isso que nós temos em Cristo. Essa compaixão e de repente você vê esse carinho, esse abraço, esse calor de Deus vindo até nós. Então, no primeiro versículo aqui, Paulo, ele vai falar que essa unidade que nós temos em Cristo, ela dá coisas que o mundo não pode comprar, que nós nunca vamos ser merecedores e que são coisas excelentes e que existe uma grande diferença entre nós e Deus. Nós nunca vamos chegar a ser agradáveis, a Deus e mesmo assim, Deus, por causa do seu amor, por causa do seu espírito, ele age com conforto, com consolo, com compaixão e parceria com comunhão. Por causa disso, daquilo que nós temos, temos em nossas mãos, é que Paulo vai fazer uma exortação agora. Veja o versículo 2, então ele vai falar que essa unidade que nós temos em Cristo, nós devemos agir da mesma forma que Deus age conosco, já que temos esses recursos na mão, para agirmos com os nossos irmãos, que estão também unidos em Cristo. Nós temos algo precioso nas mãos, foi dado gratuitamente por Cristo. Então é por isso que Paulo não começa esse versículo dando uma paulada, olha, vocês têm que ser unidos, viu? Se vocês não forem unidos, você não vem comigo. Paulo não dá um mandamento, não dá uma exigência, não ameaça, sabe o que ele fala aqui? Olha o que ele está falando aqui. Então, esse então é por causa daquilo que nós temos. Então, complete a minha alegria. Ele está exigindo? Não. Ele está brigando? Não. Ele está ameaçando? Não. Ele está simplesmente dizendo, nós, vocês, são unidos em Cristo. Vocês, em Cristo, receberam coisas que são fantásticas, estão nas suas mãos. Isso é escolha de vocês. Eu não posso brigar, eu não posso exigir. É uma, é o que vai partir da compreensão que você tem por estar em Cristo. Se você compreender isso e você tomar essa iniciativa, vocês não sabem como vocês vão me alegrar. E a ideia aqui é, então, façam a minha alegria transportar. É como aquela represa que a água começa a passar por cima. isto é, eu não vou me conter de tanta alegria. Então, entendendo que Paulo está falando de Cristo, ele fala, como então vocês podem refletir a unidade que vocês têm em Cristo? Como vocês podem mostrar para as pessoas que estão ligados a Cristo? Vocês vão conseguir mostrar para as outras pessoas que você individualmente está ligado a Cristo da forma que você vai se relacionar com outras pessoas. Então, o que ele fala? Primeiro, concordando sinceramente uns com os outros. Aí você fala, como assim? A ideia de concordar aqui, não é que eu tenho que abrir mão da minha opinião e aceitar a sua opinião. Ou você tem que abrir a mão da sua opinião e concordar com a minha. a ideia é que juntos, em sinceridade, nós concordemos com Cristo. Que o nosso pensamento, a nossa mente, seja a mesma mente de Cristo. O que muitas vezes acontece em algumas igrejas que se dividem, é que alguém toma uma posição de autoridade da igreja e todo mundo tem que concordar com ele. E se alguém até fala, mas a Bíblia não interessa tem que concordar comigo, é a minha visão, é a minha experiência com Deus. Então, esse concordando sinceramente uns com os outros, é junto uns com os outros, mas estando debaixo do pensamento de Jesus, tendo a mente de Cristo. Então, quando estamos unidos em Cristo, e agora juntos, em sinceridade, nós temos o mesmo pensamento com Cristo, como isso vai ter dificuldade de relacionamento? domingo que vem a gente vai ver um pouquinho mais disso na prática, coisas a serem evitadas. Então, em primeiro lugar, concordando sinceramente, isto é, sem malícia, sem hipocrisia, sem manipulação, a sinceridade é honestamente, não somente para ganhar a apreciação das outras pessoas. Ah, não, Jesus é assim, sim, tem pessoas que fazem isso, o mais objetivo é conquistar um cargo, conquistar uma posição na igreja, ser valorizado, não, é ter a mesma fé fingida. E quando nós temos a mesma fé, nós entendemos quem Cristo é, como que ele age, como que ele pensa, quais os princípios, os valores, então, eu vou viver de acordo com Cristo. E se eu entendo isso, a vida vai ficar muito fácil. Amando-se, segundo lugar, completamos a alegria de Paulo, refletindo a unidade, além de concordar sinceramente, mas amando-se mutuamente. A palavra aqui, amando-se, é a palavra ágape. Tem cinco palavras da Bíblia que refletem, que são traduzidas por amor. Tem o amor histórico, que é o amor sociedade. Eu faço uma sociedade com você, porque você me interessa para termos um negócio. e você entra com tanto, eu entro com tanto, e se afirma falir, nós dois falimos. Se afirma crescer, nós dividimos de acordo com a porcentagem da associação. Então, é uma sociedade que me interessa e te interessa. Então, há um interesse em ser beneficiado. Tem o amor filéu, isto é, eu sou seu amigo, eu vou estar do seu lado. Tem o amor epitomia, é aquele amor que o jovem, 16, 17 anos, olha para uma garota e fica apaixonado. Tem o amor eros, que é aquele amor que deseja o sexo. Eu não sei, de repente acontece uma química, várias coisas acontecem e você fala, mas o que está acontecendo? É o amor eros, dado por Deus. E esse amor é o amor ágave. É o amor que não espera nada em troca. É o amor que, quando olha para necessidades das outras pessoas, ele pensa em suprir aquelas necessidades. Ele pensa ser um instrumento de Deus para ajudar as pessoas e sem esperar retribuição ou pagamento de volta. Então, muitas vezes, esse amor, ele reflete muito naquela ideia de, de repente, você está em uma empresa e você vê uma pessoa toda perdida na vida, uma pessoa que te atrapalha, que te complica a vida, mas você fala, poxa, a vida dessa pessoa mudaria tanto se ela encontrasse Jesus Cristo. Então, você vai lá e ama essa pessoa, apresenta o Evangelho. E pode ser que ela crie em Cristo e ela seja uma pessoa muito amiga, irmão, fiel para você a vida toda, mas pode ser que ela te prejudique mais ainda na empresa. Ela te distura, porque ela é contra os seus princípios, os seus valores. Então, ou, na igreja, você vê um jovenzinho que crê em Cristo, todo atrapalhadinho na sua vida e você vai lá e ama ele, no sentido assim de discipulado. Você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que você invista muito tempo na vida dele e tudo aquilo seja desperdiçado, mas você ama sem esperar nada em troca. Porque você quer o bem daquela pessoa. Muitas vezes, esse amor aqui, ele não é dar simplesmente o que a pessoa deseja, o que a pessoa quer. Então, aí você fala, eu vou dar isso porque ela vai ficar contente comigo, ela vai ser minha amigona, a gente vai sair juntos comer pizza. Não é isso. Muitas vezes, esse amor aqui é ver uma pessoa que está em pecado e você chegar para ela e confrontar. Dizer que ela precisa mudar de vida, apontar no erro dela. Nem sempre você vai ser bem recebido. O sábio vai te agradecer, o tolo vai te apetrejar. Então, esse amor é enxergar a real necessidade da pessoa e sem esperar nada em troca, você vai lá e supra necessidade. Então, se nós fizermos isso mutuamente um com o outro, Paulo fala, vocês completarão minha alegria e vocês vão refletir a unidade que vocês têm em Cristo. Então, todos nós, apesar de estarmos em Cristo, nós temos dificuldades, nós temos necessidade de crescimento. Então, quando a gente se ama, a gente se preocupa com o outro, encoraja, estimula, motiva, continue em caminhando com Cristo, não desista, dependa, confie em Cristo. Então, quando cada um de nós passamos dificuldades, desangos, enfermidades, então eu vejo muito isso acontecendo até na igreja, essas palavras de encorajamento, isso é amor genuíno. Se nós se acordarmos sinceramente em termos a mente de Cristo, se nós nos amarmos e nos edificarmos mutuamente, aí nós poderemos mais fortemente trabalhar juntos. Então, nós vamos refletir a unidade trabalhando junto. Pessoas diferentes, idade diferentes, preferências diferentes, com velocidades diferentes, mas nós vamos nos adaptar um ao outro para que a obra de Cristo, para que a glória de Cristo seja demonstrada. Como que vamos trabalhar junto então? Com a mesma forma de pensar, isto é, ao trabalhar junto com o povo de Deus, a forma de pensar é, Deus é que vai ser glorificado. Refletir a unidade trabalhando junto é que todos pensem da mesma forma, isto é, naquilo que nós vamos fazer, não é o nosso grupo, não é a nossa igreja, não é o grupo de louvor, não é o grupo do coftar, é Deus que vai ser glorificado. Essa é a razão da igreja ágaba. A igreja ágaba não existe para se tornar uma igreja famosa, competindo com a aliança, competindo com a Grace, o objetivo não é esse, é que tudo aquilo que nós fizermos, Deus vai ser glorificado. Então a gente trabalha junto, não para o pastor ficar famoso, os cantores da igreja ficarem famosos, a ideia não é essa. mas que Deus seja glorificado. Então, trabalhando junto com a mesma forma de pensar, quando alguém numa igreja trabalha junto, mas ele quer ser o famoso, ele quer ser o expoente, ele quer ser reconhecido, traz divisão, e aí o próprio Deus vai estar conto. E com um só propósito. A ideia aqui é agir como Cristo agiu. Ele trabalhou com uma só forma de pensar, tudo aquilo que ele fazia é para glorificar o seu Pai. E com um só propósito, ele tinha uma missão, ele sabia porque as coisas aconteciam. Primeiro, ele queria glorificar o Pai. Segundo, ele queria formar o povo, ele queria sacrificar para levar pessoas à salvação. E terceiro, ele queria alcançar o mundo. nós temos o presente que recebemos de Deus. Se há alguma exortação, se há algum conforto, se há alguma compaixão, é aquilo que nós recebemos. Nós vamos refletir essa unidade que nós temos em Deus se agirmos concordando, amando e trabalhando. Aquela imagem que eu coloquei que reflete a unidade, nós estamos unidos em Cristo. não precisamos nos esforçar para criar a unidade. A unidade já existe. O que ele tem que fazer é refletir essa unidade. Se nós não amarmos, se nós não concordarmos, se nós não trabalharmos juntos, temos dificuldades com isso, então, ou é um sinal de que nós não estamos unidos a Cristo, ou é um sinal que eu estou, recebi algo bom demais e estou dando algo ruim demais. Recebi um perdão de um milhão de dias e não estou conseguindo ajudar uma pessoa que deve só 30 dias para mim. Então, eu estou sendo agindo de forma indigna da vida que recebi. Então, preservar a unidade. Novamente, aquela imagem para ficar na nossa mente, a imagem da videira. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os rãos. É Jesus falando, não sou eu, é Jesus falando. Ele é a videira verdadeira e nós somos os rãos e estamos juntos aí para frutificar. Queria mostrar uma imagem para vocês. Sabe quem essa mulher e esse dela tinha aí? Coloquei até o nome deles, Tetes e Aquiles. Aquiles, vocês conhecem? Um herói grego. Tetes era uma ninfa, aquele pateão dos deuses. Os gregos têm cada história maluca que muitas vezes tem três, quatro versões e de repente eles misturam fatos reais com essa mitologia e você acaba nem sabendo o que é história, o que é mitologia. É uma bagunçada. Inclusive, a história deles são duas versões. A primeira versão é que a ninfa, essa Tetes aí, ela teve uma relação com um homem, um ser humano e aí nasceu Aquiles. E ele tinha muita, por ser nascido de Tetes, ele tinha um meio de divindade, um meio de humanidade, então ele não tinha uma vida infinita e não tinha proteções como um deus teria. então ela idealizou e dava um banho nele num lugar que tinha muito fogo, então como doía cada dia ela colocava um pouquinho, uma partezinha do corpo do filho dela ali. A outra versão é que ela então mergulhou o filho dela no rio Éfegis, então para que esse rio era um rio especial, tinha os poderes mágicos, que daria essa divindade então Aquiles se tornaria mais divino, mais um deus grego do que simplesmente humano, então teria todos os poderes. E aí o tal Tetes Peleu quando vê de longe essa semideusa fazendo isso com o seu filho ele pensou que ela tinha que matar o seu filho por ser de uma relação com o humano. Então quando ele viu isso ele era misericordoso ele veio correndo pegou a garota e foi embora. Na primeira versão do fogo então a última parte que faltava para ela queimar naquele fogo era o calcanhar. Na versão do rio então como ela tinha que mergulhar ele todinho ela segurou ele para o calcanhar então foi afundando na hora que Peleu pegou faltava o calcanhar. E aí surgiu então o problema o problema do calcanhar de Aquiles que é o como que é o nome desse nervo aqui atrás? É o calcanhar não tem o nome do nervo esse nervo que fica bem atrás do pé aqui se ele se rompe você não consegue correr não consegue andar então Aquiles até tem o filme em Troia que ele era muito esperto guerreiro tal tal e aí uma pessoa atira uma flecha e atira nesse calcanhar nesse lugar aí que era um lugar frágil lugar você luta de frente dificilmente alguém teria esse problema eu me lembro que eu estava jogando bola uma vez futebol de salão lá no em Atibaia com um missionário americano e eu toquei a bola assim a gente estava indo para frente eu estava do lado de lá eu toquei a bola para ele aqui a bola estava um pouco pesada ele dominou com a ponta do pé o pé dele torceu um pouquinho e ele deu um passo e já sentou na arquibancada ele gritou ele falou assim quem me chutou? a gente falou ninguém me chutou não, chutaram aqui atrás e ele não conseguia andar doía assim não, ninguém chutou só esse movimento assim rompeu esse ligamento dele e ele não conseguia andar porque é um lugar parece que você nunca leva bordoado aqui não acontece nada com você mas se aconteceu um acidente você não consegue andar direito e Aquiles foi morto por isso essa expressão calcanhar de Aquiles é uma expressão que é muito usada isto é você pode ter uma comunidade um grupo uma empresa muito forte muito segura financeiramente com bons empregados mas eles pessoas que vão prestar assessoria nós temos que descobrir qual que o Senhor vai ganhar de Aquiles por quê? porque pode ser aquele lugar que toda essa segurança tudo aquilo que existe pode ser aquele lugar que vai te destruir Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos uma igreja que não tinha problemas doutrinários uma igreja que era forte no relacionamento com Paulo era uma igreja pobre mas que contribuía financeiramente é difícil encontrar uma igreja da qualidade da igreja filipense mas Paulo fala vocês tem o calcanhar de Aquiles e toda a igreja tem esse calcanhar toda a igreja pode sucumbir pode ter problemas sérios quando os filhos de Deus não entendem que tem uma união uma unidade com Deus e não refletem essa unidade dos seus relacionamentos esse calcanhar de Aquiles pode trazer transtornos e problemas muito sérios para a igreja então o que Paulo está falando aqui ele fala eu quero ficar alegre com vocês com a igreja de Filipos e mais para frente ele vai falar de duas mulheres que tinham problemas naquela igreja Evode e Sinti ele fala assim que elas já tinham trabalhado muito com Paulo eram cooperadores de Paulo a gente não sabe se eram famílias de Evode a família de Evode que é a família de Sinti mesmo familiares ou se eram somente duas mulheres mas Paulo assim eu peço eu exorto elas eu rolo para que elas pensem concordemente isto é para que elas tenham não que uma abra a mão do seu pensamento mas que elas tenham a mente de Cristo elas entendam que elas estão unidas em Cristo quando nós estamos unidos em Cristo então não tem dificuldade se eu receber o perdão eu vou perdoar se eu receber consolação eu vou consolar se eu entender a diferença que tinha entre Deus e mim eu vou entender a diferença das pessoas se eu entendo a forma de pensar em Deus eu também vou entender a forma de pensar das pessoas os relacionamentos vão se tornar muito mais fáceis eu vou me esforçar eu não vou simplesmente não, quero pronto, acabou isso vai ser muito difícil para mim não, eu vou tentar eu vou lutar contra aquilo pode ser que seja muito difícil mas eu vou lutar eu vou me esforçar e fazendo isso nós vamos estar completando a alegria de Paulo e principalmente glorificando o próprio Deus a maior glória que Deus recebe aqui no mundo é quando uma igreja de pessoas o mais possível diferentes agem refletem a unidade a tendência hoje nos nossos tempos é igrejas serem tribais então você tem igreja de rico igreja de universitário igreja para jovens igrejas para pobres igrejas para favelados igrejas para milionários igrejas para funk você tem tribos porque a ideia fica mais fácil mas Deus não quer isso Deus quer que a multiforme graça dele atinja pessoas totalmente diferentes e elas aprendam se esforcem para refletir a unidade que nós temos em Cristo apesar das grandes diferenças em Efésios Paulo fala o seguinte Jesus derrubou um muro em separação e na maior parte das vezes nós estamos construindo esse muro novamente veja o que Paulo fala em Efésios capítulo 4 versículo 3 irmãos façam todo possível isso se esforcem lutem entendam isso para se manterem unidos no Espírito ligados pelo vínculo da paz reflitam nós já estamos unidos no Espírito nós já estamos ligados no vínculo da paz mas reflitam isso mostrem isso através do nosso nós já estamos no vínculo da paz no vínculo da paz nós estamos no vínculo da paz nós estamos